Vamos lá, 45 mais 10 é igual a 55, então clico, vamos conferir aqui a resposta, tudo certo, mais 5 pontos. Bora fazer dinheiro meus amigos, e nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês 2 aplicativos inéditos, tá? Não é apenas um, mas sim 2 novos aplicativos para você ganhar dinheiro fazendo tarefas muito simples, inclusive jogando. Nesse aplicativo aqui, você já vai começar com uma pequena pontuação em dinheiro, que é o equivalente a 1 centavo de dólar. Já comecei dessa forma aqui, como vocês estão vendo, é realmente um aplicativo bem bacana, sabe? Achei super confiável, não tenho dúvidas que vai pagar. Gosto muito de trazer esse tipo de aplicativo aqui, que eu sei que vocês não vão perder tempo utilizando ele. Para a gente começar a pontuação do app, tem essa opção de check-in diário aqui, para que a gente ganhe esses 100 pontos aqui. Primeiro, é preciso que você clique nessa opção decline, pronto, apareceu o anúncio, e aparentemente já recebi os 100 pontos, que apareceu a notificação ali em cima, isso mesmo, já é equivalente aqui a 200 de dólar. Então, rapidinho, já estou com 10 centavos aqui nesse aplicativo. Obviamente, o daily check-in é todos os dias para você fazer essa tarefa simples. Aí, aqui, ele mostra basicamente como o aplicativo funciona. As principais opções de ganhar em TapTasks, ele está mostrando nessas três aqui. A principal mesmo, o ponto-chave, é aqui no centro, que é essa opção de jogos, a qual você vai receber pontos por minuto, seleciona aqui, e aí, conforme você faz o download do app, vai utilizando os jogos, você vai recebendo pontos utilizando eles. Geralmente, são jogos muito simples, né? Essa realmente é uma das melhores opções aqui para você pontuar. E antes de eu continuar mostrando sobre esse aplicativo, se você gosta de se manter sempre atualizado com as melhores opções de ganho, já aproveita para deixar o like, se inscreve aqui no canal e ative o sino de notificações. Aqui do lado, para mostrar de forma mais detalhada para vocês, nós vamos ter aqui essas opções de tarefas, clicar nessa aqui primeiro, que ele está indicando como que tem pagamentos mais altos, ou seja, que as tarefas estão dando uma quantidade de pontos maior, né? Então, acho bom realmente a gente focar aqui nele, e aí ele dá indicação aqui de alguns aplicativos para você fazer o download e receber pontos a utilizar eles também, né? Cumprir as tarefas. Por exemplo, esses dois apps aqui, eu estou reconhecendo eles nos anúncios que aparecem aqui nos aplicativos, e eu sei que são apps que não pagam, que você não vai ganhar dinheiro com isso. Aí você pode utilizar a facilidade deles para fazer o download e cumprir a tarefa. Veja só, você só precisa aqui alcançar 100 diamantes para receber essa pontuação total. E é uma ótima pontuação, viu? Esse outro aqui também, que aparece muito em anúncio. Esse aqui a pontuação é um pouco menor porque a tarefa é mais simples, é só baixar ele, usar um pouco, e aí já era, você já garante os 300 pontos aqui, né? Um pouco mais. Então realmente aqui nós vamos ter várias opções de jogos, né? Para você fazer o download e receber pontos dessa forma, e basicamente nessas outras plataformas aqui, você vai encontrar esse mesmo tipo de tarefa. Sugiro que vocês comecem por essa aqui mesmo, ó, que está indicando que a pontuação é mais alta. Aí aqui embaixo nós temos a opção de pesquisa, que aí já são outras plataformas, ele não está recomendando aqui nenhuma específica, mas você pode se guiar aqui pela pontuação, ó. Aqui é os 6 mil pontos, aqui 8.500, então a gente pode julgar que essa aqui é uma das prioridades, né? Onde você pode alcançar mais pontos rapidamente. Primeiro você deve criar a sua conta, vai preencher ali algumas informações básicas, que ele vai te encaminhar o melhor tipo de pesquisa para o seu perfil. Mais embaixo, aqui no app, nós vamos ver aqui outras tarefas, por exemplo, para você avaliar ele, ó, na Play Store, você vai ganhar 50 pontos por isso. Recomendo que vocês façam, né? Porque aqui todo ponto ajuda para fazer com que a gente consiga sacar mais rápido, né? Aqui, pessoal, essa opção ele recomenda para que a gente vá para essa parte de jogos e baixe algum aplicativo para conseguir pontos mais rápido também. Ah, e essa opção aqui do coração, ó, na parte de cima, se você seguir o aplicativo em outras redes sociais, você também já ganha alguns pontos extras. E aqui embaixo também fica outra recomendação para você baixar outro app da mesma empresa e acumular até 100 pontos. Aqui embaixo, basicamente, são essas funções aqui que eu mostrei para vocês, né? De forma resumida. Mas tem uma aqui, ó, que é maravilhosa, que é a opção do ranking do aplicativo, onde a gente pode ganhar pontuação extra dependendo da nossa colocação. E o ranking é diário, é todos os dias. Depois dessa contagem regressiva aqui, será iniciado um novo ranking. E aí, diariamente, você pode acumular pontuação extra dependendo da sua colocação. Vai até a posição de número 25. Então, quem quiser, pelo menos aqui, quem estiver nessa posição, vai receber mais pontos do app. Eu gosto, né, dos aplicativos que têm essa iniciativa. Acho massa. Você pode também clicar aqui em refer, que aí você terá acesso ao seu link de convite para poder convidar os seus amigos. Você recebe 150 pontos por cada amigo convidado e o seu amigo também já entra no app com 150 pontos. Para fazer o saque, pode voltar aqui na parte inicial. Você vai clicar em Wallet, que é Carteira. Esse aplicativo, ele não paga via Pix, tá? É apenas via PayPal. Aí você vai selecionar aqui, ó, PayPal Gift Voucher. Você vai adicionar o e-mail da sua conta do PayPal. Clica em Next e esse aqui são os valores disponíveis, ó. Com 12.800 pontos, é o equivalente a 1 dólar, que é o valor de saque mínimo aqui do aplicativo. E aí você pode sacar 1 dólar, 3 ou 5 dólares no PayPal. O prazo de pagamento é bem rápido, de até 3 dias úteis, tá? Aplicativo bacana, é novo, mas eu sei que realmente paga, tá? Aplicativo muito bem estruturado, muito bem feito. Vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado. E vejam só, falei para vocês que são duas novidades, né? Esse outro aplicativo aqui, que é da mesma empresa, ó, O que ele recomenda é que você faça o download e você ganhe 100 pontos. Esse aplicativo, pessoal, eu até já tinha feito o download primeiro dele, Mas ainda não tinha liberado a opção de saque. É agora sim que atualizou e liberou tudo certinho. Aí vocês podem ver aqui uma estrutura um pouco parecida. Temos o check-in diário também, que basicamente é só você clicar aqui Para receber a pontuação, né? Assiste o anúncio, a opção de jogos. Mas aqui ele tem uma característica diferente, ó, Que é um joguinho próprio dele. Para você ganhar pontos de forma ilimitada. Você vai clicar em play now, e aí você vai resolver problemas de matemática. Você tem até 10 chances aqui por dia. Ó, 20 mais 40 é igual a 60. Marquei, clico em check aqui, para ver, ó, resposta correta. E acabei ganhando 5 pontos. Beleza, vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá, 45 mais 10 é igual a 55. Então clico, vamos conferir aqui a resposta, tudo certo, mais 5 pontos. Beleza, pontuação adicionada. Clica aqui na próxima questão, né? São até 10 chances que nós temos por dia, para poder pontuar aqui, nessa tarefa do aplicativo. Opção simples, né? Realmente só para ajudar a gente um pouco. Aqui também, ó, em tarefa instantânea, que ele mostra, para você poder ganhar quantidade de pontos maior, É também relacionada a essa opção, para você baixar jogos e receber pontos por minuto, tá? Até os mesmos aplicativos. Aí não vale, pessoal. Se você já baixar alguns desses jogos aqui, lá no primeiro app, você não pode mais fazer essa tarefa. Você não consegue mais baixar o mesmo aplicativo e pontuar com ele também. Sendo que você já fez o download utilizando outro app base, digamos assim. Você só ganha pontos se tiver baixado aquele joguinho, aquele aplicativo pela primeira vez. Correto? Nesse tipo de tarefa. Aí aqui embaixo, nós temos algumas outras ofertas também, ó. Mais opções de pesquisas. Aqui com essas plataformas, ó. Também com incílias, como a CPX Research, a Bitlabs. Aqui também, ó, com mais opções de jogos, né? Essas plataformas. Aqui, inclusive, tem mais opções, né? De plataformas pra gente utilizar, com possivelmente mais opções de jogos e outros aplicativos. Nessa aqui mesmo, né? A gente já pode ver alguns aplicativos diferentes. Aí é bom, né? Porque nos ajuda nessa questão de acumular pontos muito mais rápido. Você também pode avaliar ele na Play Store. Já a parte de convite aqui desse aplicativo, você ganha 100 pontos aqui por cada amigo convidado. E o seu amigo também já entra no app com 100 pontos. A outra opção aqui, que também tem, ó, é o do ranking do aplicativo. E aí você também vai receber pontuação extra, dependendo da sua colocação, ó. Até a número 25 também, né? 25º colocado. Pra fazer o saque, você pode clicar aqui no símbolo de carteira, na parte de baixo. Aí a mesma coisa, pontuação com 8 mil pontos, é o equivalente a 1 dólar. Você vai clicar aqui, adiciona o e-mail da sua conta do PayPal. E aí nós podemos sacar a partir de 1 dólar também. 1 dólar, 3 dólares e 5 dólares no PayPal. Direto aí na sua conta. Praça de pagamento, no máximo, no máximo de até 7 dias úteis. Então eu vou deixar o link dele também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, deixou o like, se inscreveu. Até o próximo vídeo e agora, bora fazer dinheiro!